Fala galerinha, beleza? Aí ó, tem café relâmpago Fizinho de tarde Olha que paisagem bonita galera, ó Show de bola Dando uma volta com ele Já tá voltando a dar uns cantinhos já galera Uns cantinhos meio Meio frio ainda em casa Mas já tá aumentando um pouquinho já o canto Canto liso Show de bola né galera, olha aí ó Olha que cena Aqui do lado aqui tá o Mac Também tá Bonitão de pena Primeiro passeio dele O primeiro passeio que eu fiz foi com o Mac Com o Braddock E agora eu tô fazendo com o Mac Show de bola galera Fear de bola E agora eu tô fazendo com o Mambo Juntos do lado E agora eu tô fazendo com o Mac Tô Tô Amém. Amém. Isso aí galera. Show de bola. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui.